Nós estamos no 14º DP da cidade de Altos, a cidade fica localizada ao norte do Piauí. Nós estamos indo para Juazeiro, mas nos deparamos aqui na delegacia com esse cenário. O que é que aconteceu aqui? Foi um desabamento que a estrutura da delegacia foi afetada, parte da estrutura. Maior, licença, mostra aqui estas quatro motocicletas. São veículos apreendidos que estão debaixo, estão sob as escoras, sob os pedaços de pau. Essa estrutura aqui é toda do teto. Então, uma forte ventania ocasionou todo esse desabamento. Alguns funcionários reclamaram também que parte desta madeira está com cupins. E isso pode ter ocasionado esse desabamento. Essa aqui é uma estrutura, é uma coluna de contenção da cozinha. As motocicletas estão lá, repito, são motocicletas apreendidas. Essa parte também é de um estacionamento. Isso aconteceu, esse desabamento, no início da tarde de ontem, do último domingo. No momento, ninguém estava aqui, portanto, ninguém se feriu. Então, vamos lá.